Sara Winter, que já foi Sara Bolsonaro. Ela agora aparece na revista Isto É. A revista faz oposição ao governo federal. Ela aparece numa entrevista falando mal do presidente e dos seus seguidores. Ninguém entende Sara Winter. O vice Hamilton Mourão voltou a falar sobre política. Ele agora quer ser governador do Rio de Janeiro. O vice deve andar mais no estado e falar sobre temas locais. Mourão quer o apoio do presidente Bolsonaro e, como alternativa, pode ser candidato a senador. Esperávamos com muita alegria a eleição do amigo Salgado Maranhão para a Academia Brasileira de Letras. Os acadêmicos optaram pelo nome do cantor Gilberto Gil, provavelmente por suas identificações ideológicas. Salgado Maranhão é um poeta muito melhor e teve a coragem de romper com os corruptos do PT. A pior política sempre se impõe. Acredito Maranhão é um poeta muito melhor e teve a coragem de romper com os corruptos do PT. O que é isso?